Oi gente, aqui é a Bruna, tô de volta! Como alguns de vocês sabem, eu tava viajando nesse final de ano Mas isso não quer dizer que eu deixei vocês na mão Gravei muitos vídeos pra mostrar pra vocês Só que agora, vídeo mais importante de 2014 Apesar da gente já estar em 2015 Os 10 livros favoritos do ano passado Vou logo falando que isso não é em uma ordem específica Eu não tenho o favorito de todos Por favor não peça pra eu escolher isso, porque eu não vou conseguir escolher São 10 livros que eu li, que eu amei, que me impressionaram Que me marcaram de alguma forma E eu tô fazendo muitos gestos com a mão, né? Tô vendo agora, agora eu posso ver eu filmando, gente Vou começar pelo último livro que eu li no ano, que foi completamente heartwarming Que foi O Presente do Meu Grande Amor É editado pela Stephanie Perkins Mas são vários autores aqui, vários autores de Young Adult Ele é composto por vários contos que falam dos holidays A época do Natal e Ano Novo Os contos são uma graça, não tem um conto que eu não gostei Todos eles foram fofinhos ou bonitinhos ou comoventes Uma letra tão deliciosa Então esse livro foi completamente refrescante Foi um ótimo jeito de terminar o ano E uma delícia, simplesmente uma delícia Em seguida, e obviamente não podia deixar de fora Lua de Lavas, da Sally Gardner Essa é minha edição aqui, autografada Porque a Mel conseguiu autógrafo pra mim na Bienal Linda Esse é um livro de ficção científica Infanto-juvenil É um livro que me impressionou muito Eu não esperava gostar tanto dele Mas ele é extremamente complexo E ao mesmo tempo muito acessível Para o público infanto-juvenil Eu fiz uma resenha dele, então eu vou deixar o quadradinho aqui do lado Pra vocês assistirem também Se quiserem saber um pouco mais da história A Mel, do blog Literaturas, leu por minha recomendação E também adorou Então eu vou deixar um link aqui embaixo da resenha dela também Se vocês quiserem ver Em seguida eu tenho O Fechim dos Corvos O quarto livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo Do George R. R. Martin Eu tô no quinto livro ainda Eu não saio desse quinto livro por algum motivo Mas até então O quarto livro foi tantas revelações Tantas descobertas Tantas reviravoltas Eu juro que eu li esse livro com coração na garganta E meu Deus, o que vai acontecer agora? Então foi um livro que me deixou muito animada Ele não é um thriller Muito pelo contrário Quem já leu As Crônicas de Gelo e Fogo Sabe que é um livro Um ritmo meio lento Mas ainda assim Ele me deu uma sensação de thriller E de emoção A cada página que eu passava A cada capítulo de personagem Cheguei até susto Só de falar desse livro Em seguida eu tenho o livro mais fofo do universo Eu acho que vocês sabem qual é Ela não é um book da Rainbow Row Esse livro é a fofora em forma de literatura Em seguida é um livro que eu ainda não tenho A cópia física Mas é Stardust do Neil Gaiman Foi o primeiro livro do Neil Gaiman que eu li E da partir de então Eu me apaixonei mais ainda por esse autor sensacional Que cria mundos incríveis E fantasias loucas E não dá pra explicar Neil Gaiman é Neil Gaiman Depois eu tenho Miss Peregrine's Home for Peculiar Children O Alfonato da Senhorita Peregrine Para Crianças Peculiares Do Ransom Riggs É um livro que eu queria ler há muito tempo Porque é um booktuber que eu admiro muito Que é o Jesse the Reader Recomenda demais esse livro Ele sempre fala dele Eu já vi muita gente reclamando sobre esse livro Falar que ele não foi desenvolvido como deveria Que a história é meio fraquinha E realmente Ele não é um dos melhores livros que eu já li Ele não é um livro sem obra-prima Mas ele é um livro muito legal Eu gostei muito dos personagens Eu gostei muito do rumo que a história está tomando Os meus livros favoritos 2014 Não são necessariamente livros que são obras-primas Mas livros que mexeram comigo Esse livro eu acabei gostando dele muito mais do que eu esperava E é por isso que ele está na minha listinha Em seguida tem uma obra-prima Que é Americana da Shimamanda Ngozi Adishi Sei lá como é que se fala o nome da mulher Essa foi uma leitura sensacional pra mim Foi um livro bem escrito Poético Que me fez ficar interessada tanto pelo romance A história em si Quanto a crítica cultural e social que ele faz A cultura nigeriana A escrita nigeriana O feminismo Nossa, esse livro envolve muitas coisas Muitos temas atuais e interessantes Ele faz equilíbrio desses todos Juntamente com a história Que é um romance entre duas pessoas Que se conhecem quando criança Namoro durante a adolescência E acabo se separando pelas coisas da vida Não tinha como eu não colocar esse livro na minha lista Dos favoritos desse ano Depois eu tenho A Lista Negra Da Jennifer Brown Que foi outro livro que me impressionou muito Se eu não me engano é A Pan do Garota It Que é louca por esse livro É um livro muito mais pesado Denso e complexo do que eu imaginava Ele fala sobre bullying As consequências que o bullying acontece na vida das pessoas Fala também sobre um tiroteio que ocorreu na escola A personagem principal é namorada do atirador Que se suicidou logo depois do tiroteio E ela tem que sofrer as consequências do que ele fez Mesmo sem ter nenhum envolvimento direto Com a situação Sim, é meio complicado até de descrever É um livro muito pesado Mas é um livro muito bom Se vocês gostam de literatura em foto juvenil Ou gostam de ler mais sobre esse tema Com certeza esse é um livro que vocês tem que dar uma chance O próximo é A Terra Inteira e o São Infinito Da Ruth Zé Outro livro que mexeu muito comigo Um livro que é bem escrito Um livro que é poético Um livro que tem uma história Que mistura tantas coisas Tantos assuntos numa coisa só Parece que é uma coisa densa e cansada E que o livro vai desgastar Mas a leitura flui com uma suavidade impressionante Eu sou apaixonada por esse livro Eu já recomendei esse livro No mínimo umas 5 vezes Só nos últimos meses Eu envo de tsunami Segunda guerra mundial É... Religião budista Tantos, tantos assuntos Num livro só E tudo se encaixa perfeitamente Tudo faz o maior sentido Por último e não menos importante Eu guardei o que poderia ter sido O meu melhor do ano Mas eu não vou classificá-lo assim Mas é It's Kind of a Funny Story Do Ned Vizini Eu tenho esse livro há muito tempo A Raquel do Poca Musical Foi quem leu esse livro E falou infinitamente bem dele Fez com que eu fosse atrás da leitura Nossa, esse livro Gente, esse livro é tão bem escrito Ele é tão profundo Ele é tão pessoal O autor ele teve depressão Ele pensou em suicídio Infelizmente no ano retrasado Ele cometeu suicídio afinal É como se a gente estivesse lendo A vida dele Eu sei que é uma obra de ficção Mas a sensação que a gente tem É que ele colocou muito de si mesmo nessa obra É um privilégio poder ler Sobre o que ele sentia De uma forma tão crua E tão verdadeira É impressionante Esse livro é impressionante, gente Juro Eu vou escolher os 5 livros Que eu mais gosto na vida E vou recomendá-los pra vocês Com certeza Esse livro vai estar lá Bom, gente Esses foram os livros que eu mais gostei Em 2014 Espero que vocês tenham gostado Quero muito saber quais foram os favoritos de vocês Esse ano também Muito obrigada por assistir E vejo vocês no próximo vídeo Tchau